Fala Batera, eu sou Thiago Drummond, baterista e jornalista, e você está no The Web Drummer Show. No vídeo de hoje, mais um Top 10 super especial. Como o feedback do primeiro programa foi muito legal, muitas pessoas curtiram, muitas pessoas compartilharam, e principalmente muitas pessoas se inscreveram, já estamos aqui de novo com uma lista maravilhosa. E o programa de hoje está pesadíssimo. Top 10 reis do Gospel Shops. Só os mitos que se utilizam desse artifício na arte de tocar bateria. Então já senta logo o dedo no like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e se esse vídeo tiver 300 likes, nós vamos formular uma outra lista baseada nas sugestões que vocês vão deixar aí nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E pra quem não tem noção nenhuma do que eu estou falando, eu vou fazer um breve resumo. O termo Gospel Shops nasceu no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, nas igrejas americanas, onde os músicos se reuniam, se encontravam pra tocar e pra estudar durante horas e horas. Daí também nasceu o termo Shed, que é quando esses músicos traçavam batalhas, onde cada músico ali mostrava todos os seus artifícios. Mas essa é uma batalha pro bem, onde só quem ganha é a música, né? E vale salientar também que o termo Gospel Shops não é aplicado apenas pra bateria, ele é aplicado pra todos os instrumentos que tocavam ali dentro da igreja. O Gospel Shops em si não é um estilo musical. E se uma maneira diferenciada, um aprocho diferenciado, onde a musicalidade é levada ao extremo. E se tratando de bateria, com as viradas lineares, com os grooves matadores, e esse tipo de artifício tem sido usado e nasceu a partir da música negra americana, ali do R&B, do jazz, do soul e do funk. E hoje em dia, com a expansão e globalização do mercado musical, você pode conferir esse tipo de artifício em bateria de forró, de sertanejo, de pagode e de arrocha. Tem uma galera exagerando? Tem. Mas isso é papo pro próximo vídeo. Então vamos pra lista. Em décimo lugar, um ícone no que diz respeito ao Gospel Shops, Fred Boswell Jr. Nesse vídeo, ele improvisa sem pretensões, e nos brinda com viradas espetaculares, clareza nas notas e um senso rítmico arrasador. Na nona posição, o mestre Tim Fig Newton nos mostra que não é necessário uma superprodução, nem mesmo um kit gigantesco, pra ser um rei do Gospel Shops. Confira. Inclusive, vocês podem encontrar um vídeo de Boswell e Fig tocando juntos em uma shed sensacional. O link está na descrição. Na oitava posição, um baterista brasileiro que pouco a pouco foi conquistando seu espaço, e hoje, não é possível falar de Gospel Shops no Brasil sem citá-lo. Com vocês, Alexandre Finil, que como o próprio nome já diz, tá tocando o fino da bateria. Confiram. Tchau. 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 E na sétima posição, um baterista do Gospel Shops raiz. Com vocês, Gerald Hayward. Bigodinho, chiclete na boca, groove avassalador, poné pra trás e frases pra apertar o juízo de qualquer um. É o tipo de cara que você não dá nada e quando vê, quer voltar pra casa pra estudar na mesma hora. E em sexto lugar, o monstro dos tambores que atualmente é o queridinho do mercado baterístico brasileiro, Diverto Sangalo, a Leonardo Gonçalves, ele domina tudo. Com vocês, ninguém mais, ninguém menos que Cleverson Silva. Cleverson, que é conhecido pelo groove poderoso e pela versatilidade, nesse vídeo, nos mostra do que os brasileiros são capazes em termos de Gospel Shops. Tchau. 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 Em quinto lugar, uma verdadeira lenda que poderia liderar listas de bateras em qualquer parte do planeta e é também um dos precursores do Gospel Shops. Um batera que dispensa quaisquer apresentações. Com vocês, Tony Royster Jr. E na quarta posição, um dos bateristas americanos mais admirados dessa nova geração, que também é um ícone do Gospel Shops, com vocês, Eric Moore. Nesse vídeo, publicado no seu canal pessoal, Eric faz um solo daqueles que a gente fica com vergonha de dizer que toca bateria e zera a vida no jogo do groove. Inclusive, eu ouvi dizer que depois desse vídeo, ele tinha sido preso pelo excesso de velocidade. E só para lembrar, o link para todos esses vídeos completos está na descrição, então se inscreva. E entrando no nosso pódio, uma verdadeira pedra preciosa. Participante e finalista do famoso concurso John Off nos anos de 2011 e 2012, dono de uma técnica de cair o queixo, esse merece tudo o que está conquistando. Na terceira posição, Devon Sticks Taylor. O músico americano, que atualmente excursiona com ninguém mais, ninguém menos que Justin Bieber, nos mostra que técnica e carisma podem andar juntos. Esse é definitivamente o batera do momento. E aí E aí E aí E aí E na segunda posição, o melhor baterista que você respeita. Pós-graduado pela Drummers Collective e músico de igreja desde sempre, esse batera já tem o Gospel Shops no seu DNA. Excursionou com músicos como Mike Stern e Prince. E a sua técnica exuberante é famosa no mundo inteiro. Com vocês, Chris Coleman. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E em primeiríssimo lugar, o dono da zorra toda. Quando ele chegou no Gospel Shops era tudo mato. Quando ele foi revelado para o mundo, já chegou com os dois pés na porta e elevou o nome do Gospel Shops a patamares jamais imaginados. De quem estamos falando? Dele mesmo, Mr. Aaron Spears, que chocou a comunidade baterística no Festival Modern Drummer de 2006 e conquistou o status de mito. Primeiro lugar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então é isso Bateras, chegamos ao final de mais um Top 10 Eu conto com a participação de vocês aí nos comentários para dar sugestão para a próxima lista Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se você não gostou do vídeo, deixa o seu like E principalmente, não se esqueça de se inscrever no canal que tem muita novidade boa vinda aí Então um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau